Fala pessoal, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal. E hoje eu quero trazer uma novidade para vocês aqui, a gente está aqui na Almeida Fishing, o novo parceiro do canal aí, que tem toda a linha de pesca que vocês precisam, principalmente na parte de pesca estilingue, óculos polarizado igual a esse daqui, ó, linhas multifilamento, vou mostrar para vocês aqui a loja do nosso parceiro Danilo. Aí pessoal, esse aqui é o cara, novo parceiro aí Danilo, tamo junto velho, chique demais. É isso aí, aí Danilo, fala para o pessoal aí um pouco dos materiais que você tem aí disponível, óculos polarizado. Óculos polarizado galera, é uma ótima opção para você aí, isso faz totalmente a diferença aí nas suas pescarias, né, em diferenças e estilos de pesca, né. Temos também as linhas multifilamentos, né, 4X, 8X, né, e logo mais também vai estar chegando bastante novidade também em linhas, tá, de multifilamentos, linhas coloridas, né, outras espessuras, tá. E em geral galera, show de bola pessoal, é isso aí. Se você quer adquirir óculos polarizado igual esse daqui, ó, 100% polarizado, tá. Esse aqui é o modelo que eu utilizo nas pescarias aí, ó. Danilo tem tudo aqui para vocês, tá. E recomendo demais, vou estar deixando o contato aí na descrição, tá. Ó, vários modelos de óculos, certo, cada um aí mais bonito que o outro. Todos 100% polarizado, esse aqui eu recomendo, tá pessoal. Para quem está procurando aí óculos polarizado, é bem difícil de achar no mercado, né, com procedência, tá aqui. Esse eu recomendo a vocês. Tem vários modelos aqui, linhas multifilamento também para spincast. Essas daqui são as linhas que eu utilizo, tá. Linha aqui ó, de 4X, né, que é a mais indicada aí para pesca de chininho. Essas daqui já é de parceiros aí que vai ser enviado. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, ó, da gama que tem aqui de óculos, ó. Vários modelos. Muito show de bola. A loja aqui, bem completa em relação a varas de pesca. Todo o material aí para o pessoal que pesca em pesqueiro. Boias de arremesso, ó, sorpedinho, bastante coisa. Boias cevadeiras também, tem uns modelos muito show de bola aqui, ó. Essas iscas aqui, como é que chama Danilo? Isso aqui eu não entendo muito bem. Essa aí, ó, as iscas que o pessoal usa para pescar em pesqueiro, né, pesca de tamba, né. É, essa aí é o que simula a ração, né. Isso, ela vai imitar uma ração, alguma coisa ali, uma frutinha flutuando na água ali, né. Show, show de bola. Os famosos manhãozinhos daí. Aí pessoal, então para quem pesca em pesqueiro também tem bastante, ó. Bastante material aí, bastante tipo de linha. As linhas para carretilha também aí, ó. Linha 8X. Linha monofilamento também. Os empates aí, ó, de full carbon. Show! Anzol, tem bastante modelo aí, ó. Os anzol marini, ó. Muito bom, recomendo também. Para quem faz a pescaria esportiva aí. Eu faço a pesca do dourado, né. Todo o material de pesca meio aqui. Vem do nosso parceiro Danilo. As iscasoft também, ó. Bastante modelo. Show! Mas artificial. É isso aí, pessoal. Precisou de material. Precisou de óculos polarizado. Linha multifilamento. Logo, logo o Danilo vai ter aqui também disponível setas. Modelo Guia do Mato aí, Tocandira e Itabarana. Vai estar disponível para vocês aqui na loja. Danilo, é isso aí, velho. Tamo junto. Tamo junto, Luizão. É nóis. Parceirinha aí, ó. Galera, o contato está na descrição aqui. Vou deixar para vocês. Lembrando, precisou de material. Só chamar o nosso parceiro Danilo aqui. Vem para o meio da ficha, galera. Tamo junto. Valeu.